Uma jovem de 17 anos terá sido vítima de abusos sexuais pelo companheiro da avó. O homem de 52 anos foi detido pela PJ de Setúbal. A vítima, atualmente com 17 anos de idade, saiu em outubro do ano passado da casa onde vivia com a avó e companheiro desde criança, à altura em que decidiu denunciar o terror vivido durante a infância e a adolescência. Ao que a Record TV conseguiu apurar, recentemente a jovem ganhou coragem e dirigiu-se à GNR da localidade, onde relatou a forma como o companheiro da avó a submetia a atos sexuais desde que tinha 8 anos de idade. A história perversa foi encaminhada para a Polícia Judiciária de Setúbal, que através da Brigada de Crimes Sexuais investigou toda a queixa. Os inspectores apuraram que desde 2016, quando a menina tinha apenas 8 anos, o homem de 53 anos terá abusado sexualmente da neta da companheira. Nos primeiros tempos, a exploração sexual era esporádica, mas a certa altura os crimes começaram a ser mais frequentes. Apesar de ser praticamente impossível de contar as vezes que a menina foi violada, a PJ acredita que serão várias dezenas de episódios. De acordo com o apurado, a avó da menina não sabia dos crimes, já que aconteceriam sempre que não estava em casa. Com o decorrer da investigação, a relação com a avó terá terminado e acabou por sair da casa em que residiam. O suspeito foi detido. Sobre ele recaem suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes, violação e pornografia de menores. Ouvido por um juiz, foi-lhe decretada prisão domiciliária com recurso à vigilância eletrónica, ficando ainda proibido de contactar a vítima.